Mais um lance de bola parada a favorecer a equipa de Fábio Pereira. Segundo treinador da temporada depois de Tulipa. Remata de Chadas do laço! Está feito o empate do Ponteiro aos 24 Renascas Prança da equipa da Ilha. E os suplentes do Marítimo e também diretores do Marítimo entram no relevado do estádio do Académico Viseu porque Chadas faz o empate e relança o Marítimo nesse sonho de ainda atingir o terceiro lugar de acesso ao play-off. É um grande golo por parte de Bruno Chadas. Há pouco tentou o delivery sem sucesso. A bola bateu na barreira do Académico Viseu. Mas agora sim, Bruno Chadas com remato de pé esquerdo sensacional em que a bola só parou mesmo no fundo da baliza de Gomes Gert em posição frontal. O remato de pé esquerdo muito colocado. E Chadas ficou parado a fetejar. É um grande golo de Bruno Chadas a conduzir o Marítimo ao empate. Nuno, é um livre sem barreira. O Chadas ajeita-se aqui de facto para este grande golo. Sim, estávamos a dizer no momento anterior que o Marítimo estava a tentar de quase todas as maneiras. Acho que praticamente a única que ainda não tinha tentado era um remate tão longe. Neste caso, porque já tinha tentado ali. Teve aquele lance do Diogo Mendes em que gestou a entrada da área num livre lateral. Mas o Chadas encheu-se de coragem e num remato incrível faz este golo fantástico.